Foi no meio do caminho que ouvimos sua voz A nos consolar Não devia Cristo enfrentar ou sofrer Para na glória então entrar Pois se toda história Ele fez Nos revelou O Deus que se encarnou em ter a sua criação Para conosco estar Não queimava o nosso coração ao ensinar sua palavra Aqui, aqui E a mesa a partir do pão Nossos olhos finalmente abrir Abrir É o Mestre que ressuscitou Voltou para estar entre nós Ele veio e trouxe a paz que vai além de nós Para nos confortar Nos seus mãos e nos seus pés As marcas da missão Para as nações proclamar É nele que o mundo redescobre então Seu novo fim Nos enviou Nos enviou E seu Espírito desceu Connosco ele está E o queimava o nosso coração Ao ensinar sua palavra Ao ensinar sua palavra Aqui, aqui E a mesa a partir do pão Nossos olhos finalmente abrir Abrir Não queimava o nosso coração Ao ensinar sua palavra Ao ensinar sua palavra Aqui, aqui E a mesa a partir do pão Nossos olhos finalmente abrir Abrir É o Mestre que ressuscitou Voltou para estar entre nós